Fala galera do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Desde o ano passado, quando nós começamos o canal, nós vimos falando de várias técnicas, coisas avançadas, coisas mais básicas. Mas agora finalmente chegou a hora da gente voltar ao básico, lá atrás, o começo de tudo. Então pra você que já é plastimodelista, esse vídeo não é exatamente pra você. Esse vídeo é voltado pra quem está começando agora no Plastimodelismo, não tá por dentro de praticamente nada ou absolutamente nada do assunto e quer realmente começar do básico. Então bora lá. Pra começar do básico, realmente é mais fácil eu me apresentar, né? Eu nunca fiz isso, tem quase um ano de canal e eu nunca me apresentei. Meu nome é Thiago Oliveira, como vocês já sabem, tenho o apelido de Tom, que dá o nome a esse canal, Tom Plast. Eu tenho 21 anos, sou jornalista, trabalho na área de reportagens policiais, moro aqui em Marília, interior de São Paulo, terrinha da bolacha, né? Pertinho de Bauru. E sou plastimodelista há 5 anos. Como eu já disse, não sou nenhum professor, não sou nenhum mestre, não sou per nenhuma disso aqui. Eu só tô apenas aqui querendo passar um pouquinho do conhecimento que eu já aprendi ao longo desses anos aqui no hobby. Tenho muito a aprender, aprendo cada dia mais com vocês, mas a gente nunca sabe tanto ao ponto de não aprender nada e nem tão pouco ao ponto de não conseguir ensinar nada. Então o meu objetivo aqui é estar passando um pouquinho da minha experiência pra vocês de maneira que eu tô tentando ajudar vocês nessa jornada do plastimodelismo. A minha preferência no modelismo, como vocês já devem, vocês que já acompanham o canal já devem ter visto, é aviação militar e também aviação comercial. Ano de 2017 agora, eu pretendo começar um pouco na militaria, vamos ter umas coisinhas diferentes, mas o meu foco é realmente aviação. Como eu já disse, eu sou jornalista, sou estudante de aviação civil, tô tirando o curso de piloto privado e também estudando aí pra alguns concursos públicos que estão por vir aqui no estado de São Paulo. O canal Tom Plast foi criado a partir de um Instagram que eu criei em 2012, que por incrível que pareça, o Instagram foi criado pra não tumultuar o meu Instagram particular. O pessoal falava, pô, você só posta aqueles teus aviãozinhos no teu Instagram, cara? Eu fui lá e criei um Instagram, pensei, pô, o meu aprendizado é Tom, Tom Plast, Tom Underline Plast. E acabou se transformando no canal do YouTube, posteriormente um site e tudo aquilo que vocês já conhecem. E se não conhecem, tá na descrição do vídeo. Tem o site, tem o Instagram, tem tudo que vocês podem estar conferindo por lá. Então, esse sou eu, o prazer, Thiago Oliveira, vulgo Tom, jornalista e futuro piloto de avião, quem sabe... Agora vamos falar de plástico e modelismo. O que é o plástico e modelismo, meu Deus do céu, que todo mundo fala, que tem bastante aqui no canal, que a gente já falou várias vezes aqui desde que eu recebi de plástico e modelismo. O que é o plástico e modelismo? Na prática, o plástico e modelismo é a arte de transformar um monte de peças, assim, feias, cruas, em um belo trabalho de exposição estática, seja de um modelo de avião, seja um tanque, um carro, um navio, modelos de ficção, enfim, o que você bem entender muito provavelmente existe em kits de plástico e modelismo. Já vou mostrar pra vocês o que é um kit. Olha só. Isso aqui é basicamente plástico que veio nesse monte de árvore transformado em um belo avião, um avião biplano. Isso aqui é a montagem da Manu Geronazo. Parabéns a Manu, o modelinho tá aqui comigo. O que é o plástico e modelismo, então, pessoal? É a reprodução em escala de modelos reais, né? Sejam tanques, aviões, enfim, qualquer veículo, qualquer coisa, basicamente, porque existem muitos temas, muitos temas realmente, então, o que você pensar, existe provavelmente no plástico e modelismo, que você transforma ali, se utilizando de cola, tinta, massa, etc., em uma exposição estática, ou seja, um modelinho que vai ficar na sua estante ali, em exposição, que você pode levar pra concursos, pode levar pra exposições, mas, basicamente, ele fica estático, parado, ou seja, ele não voa, igual tem muita gente que pergunta, ah, voa? Não, não voa, fica paradinho lá. A principal característica do plástico e modelismo, que diferencia ele de outros hobbies parecidos, tipo o aeromodelismo, o automobilismo, etc., é a fidelidade aos detalhes. Então, no plástico e modelismo, a gente se importa muito com os detalhes. Nós passamos horas e horas e horas ali detalhando coisas minúsculas, que no final quase não irão aparecer praticamente, apenas pra fazer aquele modelo ficar o mais parecido possível com o modelo que existiu na realidade. E pra isso, nós utilizamos materiais específicos, desenvolvidos por empresas ali pro hobby, né, próprios pro hobby, e também produtos que encontramos por aí. Ou seja, pra você simular uma lama, por exemplo, em um tanque, dá pra você usar terra ou própria lama. Você pode pegar um pouco de terra, moer, misturar com cola, fazer uma lama ali. Enfim, muito do que você tá ao seu meio, você acaba trazendo pro plástico e modelismo pra incrementar as suas montagens. Isso é legal porque acaba estimulando a criatividade. Ele é um hobby que estimula tanto a criatividade, né, de você tá ali desenvolvendo aquilo, buscando novas alternativas, buscando novas ideias, tentando transformar coisas do seu cotidiano em materiais úteis ali pro hobby, quanto desenvolve a tua busca pela história, né. É um hobby que incentiva muito você a pesquisar, você descobrir, você ler, porque muito dificilmente você vai montar um veículo e não vai se interessar por ele. Você não vai pegar ali um negócio com 500 peças, vai montar essas 500 peças, detalhar tudo isso aqui, sem se interessar. Você vai acabar se interessando pelo veículo, se já não se interessa, né. E você vai procurar a história dele, onde que ele operou, como que ele serviu, pra que que servia, como que funcionava, qual que era o motor, enfim. Tudo isso você acaba desenvolvendo com o plastimodelismo. Então, é uma ferramenta muito didática, né, uma ferramenta lúdica, uma ferramenta muito legal, um hobby muito bacana, que estimula a criatividade, estimula a curiosidade pela história, enfim, é uma coisa muito legal, é uma coisa terapêutica, né. Muita gente busca o plastimodelismo como um hobby pra tá tirando o estresse do dia a dia, um hobby pra tá aprendendo a ter mais concentração, pra ter mais foco, enfim, por isso que ele é um hobby indicado pra todas as idades, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, enfim, é um hobby legal pra caramba, pra vida inteira, é uma coisa que quando você pega o gosto, realmente, dificilmente você vai largar. E se tiver que parar por algum motivo, você vai tá sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, desejando tá voltando pro plastimodelismo. Pra mostrar na prática pra vocês o que que é um kit de plastimodelismo, eu vou usar aqui um Mitsubishi F2, da fabricante Hasegal, uma fabricante oriental japonesa, que eu recebi do meu parceiro Lima Hobbies. Vou deixar aqui um recadinho pra vocês que querem começar no plastimodelismo, desejam insumos, desejam kits, enfim, tudo que você precisa pra começar no modelismo, você encontra na Lima Hobbies, é uma loja lá de Curitiba, fica localizada no Shopping Estação, que atende tanto presencialmente, quanto pela internet. O site é o www.limahobbies.com.br, tá passando aqui embaixo, tem na descrição do vídeo também todos os contatos, pra você tá ali usufruindo os serviços e produtos da Lima Hobbies. Esse modelo aqui, pessoal, é um kit de plastimodelismo. É uma caixa. Aqui vem a Art Box, que nós falamos, que pode ser um desenho, pode ser uma foto, nesse caso aqui é uma foto do modelo que está aqui dentro, e tem todas as informações. O principal que nós devemos se atentar aqui é com isso aqui, a escala. O que é a escala no plastimodelismo? A escala é o que vai determinar o tamanho do seu modelo. Então, por exemplo, esse avião aqui, que a Manu montou, ele é um Softwitch Camel, montado na escala 1 para 32. O que significa? Significa que esse modelo aqui é 32 vezes menor que um avião desse na realidade, que seria a escala 1 para 1, certo? O avião que voava lá na Primeira Guerra Mundial seria o modelo escala 1 para 1. Esse aqui é 1 para 32, 32 vezes menor que o avião que voou. Na aviação, se tratando de modelos de aviões, essa escala é uma escala bem grande. Embora ele pareça pequeno aqui na minha mão, é porque esse avião, na realidade, ele era pequeno. Mas se nós formos analisar, por exemplo, um F-14 Tomcat na escala 1 para 32, ele vai ter no mínimo ali uns 60 centímetros, mais ou menos. Então, na aviação, bem como todos os segmentos de modelismos, existem aquelas escalas que são as mais fixas, que são as que o pessoal mais monta. Se tratando de avião, avião comercial, por exemplo, a escala que quase todo mundo monta é a escala 1 para 144, ou seja, o modelo 144 vezes menor que o modelo real. Se tratando de aviação militar, a galera monta bastante, tanto na 1 para 72, quanto na 1 para 48, que é o caso do nosso Mitsubishi aqui que nós vamos utilizar nesse vídeo. Existem escalas maiores, por exemplo, 1 para 32, 1 para 24, alguns modelos específicos tem 1 para 16 também, mas, enfim, isso varia de modelo, isso varia para fabricante, como você já deve estar imaginando, quanto maior o kit, mais caro ele vai ser, depende muito do fabricante também, a gente vai entrar em mérito disso aí já já. No carro, por exemplo, um modelo de carro escala 1 para 72 é muito pequenininho, então normalmente é 1 para 24, 1 para 32, 1 para 48, varia. Militaria, por exemplo, a escala top de linha, vamos dizer, de militaria, que é a escala principal que todo mundo monta, é 1 para 35, fica mais ou menos assim, um tanque grande, um tanque menor acaba ficando um pouquinho menor, agora quem monta coisa pititica mesmo na militaria, por exemplo, a escala 1 para 72, que na aviação já acaba sendo um pouquinho maior, então, enfim, pode parecer um pouco confuso aqui da forma que a gente está falando, mas na prática vocês vão ver que é basicamente um modelo reduzido em tantas vezes que o kit está apontando, por exemplo, isso aqui é 1 para 48, ele é 48 vezes menor que o avião real. É interessante, não estou dizendo que isso é uma regra, eu não estou dizendo que você deve realmente fazer isso ou seguir isso ou só fazer isso, mas é interessante a gente estabelecer uma escala fixa para o que a gente vai montar, porque colocando todos os aviões, todos os modelos lado a lado, a gente tem uma proporção, ou seja, se todos ali estão na escala 1 para 48, todos eles, na realidade, num aeroporto, por exemplo, teriam o mesmo tamanho, então com isso a gente pode comparar o tamanho dos modelos, enfim, ver como que é a diferença, tal, tem muito avião que na 1 para 48 é pequeno e mesmo a escala, outro avião é gigante, então assim, é legal você se restringir a uma escala, mas isso não é uma regra, eu, por exemplo, monto para 7,2, eu monto para 48, monto para 32, enfim, o que der na telha eu monto, mas tem gente que segue realmente, por exemplo, meu amigo Bruno Zene, ele só monta 1 para 7,2, já o meu amigo Magno, ele prefere 1 para 48 ou 1 para 32, isso aí vai de pessoa para pessoa, você, quando estiver comprando o seu primeiro kit, você vai ter que se atentar ali, ao quanto de dinheiro você pretende investir, ao espaço que você tem para guardar o modelo depois de pronto, ao espaço que você tem para trabalhar, enfim, tudo isso você deve colocar na ponta do lápis, na hora de estar escolhendo a escala que você vai estar montando os seus modelos, agora que a gente já falou bastante, ah, um kit de plástico e modelismo, kit, 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 o que é um kit? já falei que é o que tem aqui dentro da caixa, mas vou mostrar aqui para vocês como que é agora, quando nós abrimos a caixa, nós encontramos as peças, abre a caixa, nós encontramos as peças, olha só quanto de peça que vem, as peças elas vêm injetadas em plástico, e vêm montadas nessas grares aqui, que nós chamamos de árvore, então isso aqui é uma peça, isso aqui é a árvore, isso aqui é a ponte, é o que liga a peça à árvore, a peça ela vem presa aqui, para você ter um controle, então aqui na peça, por exemplo, na árvore ele vem um número, que você pode seguir pelo manual, o manual vai indicar, por exemplo, essa aqui é a peça número 9, ó, peça número 9, você procura lá na grade, na árvore, e já vai saber que a peça número 9, é essa daqui, portanto, não façam igual ao meu pai, meu pai quando ele começou no plástico modelismo, ele não é modelista hoje, infelizmente, eu tento trazer ele para o Rob, espero que um dia eu consiga, mas uma vez ele ganhou um kit, que por sinal foi o kit que me trouxe para o Rob, e ele abriu o manual, e saiu destacando todas as peças por aí, soltando tudo dentro da caixa, ele não sabia que tinha que seguir uma ordem ali, então, não tirem as peças antes de o manual a solicitarem, a não ser que você vá trabalhar nelas especificamente, mas é importante fazer isso para acabar não se confundindo. Vêm as peças, tanto de plástico injetado, normalmente na cor cinza, branco, preto, que são as que montam o kit em si, quanto as de acrílico transparente, que são as peças que compõem, as janelinhas, as transparências, os faróis, enfim, são as peças de acrílico transparente, elas costumam ser mais frágeis, quando você vai tirar, ela pode acabar quebrando, tem que tirar com um pouquinho mais de cuidado. Depois de toda essa montoeira de peça aqui, que vem no nosso modelo, nós encontramos uma das coisas mais importantes, que é o manual. O manual de instruções, ele vai mostrar aqui, tudo que nós precisamos fazer, para estar montando esse kit. Eu vou mostrar para vocês mais em detalhe, no próximo vídeo, mas o manual de instruções, ele mostra todas as informações sobre o modelo, as cores que você deve utilizar, o passo a passo que você deve seguir, enfim, nem todas as vezes o manual é fiel, nem todas as vezes você deve seguir 100% o que está aqui, porque senão você vai acabar tendo problemas na montagem. Com os tempos, você vai acabar tendo essa malícia aí, do que você deve seguir manual, do que você deve fazer por conta própria, antes ou depois, mas enfim, em tese, o manual é o documento mais importante, que vem dentro dessa caixa. Trovão. Além, ó, mais peça aqui, além do manual, ele vem aqui, a folha de decalque, normalmente a folha de decalque, que são os adesivos, entre aspas, que vão ser aplicados no modelo, ele não é um adesivo que você destaca e cola, ele tem todo um processo, para estar sendo aplicado no modelo, mas, é outra coisa que compõe, a caixa do nosso kit. Tudo isso aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo isso que está aqui, é um kit de plástico e modelismo, que depois, ele é montado e trabalhado com as nossas ferramentas, que nós já temos aqui, eu tenho bastante coisa, mas, para começar, nem sempre você precisa de muita coisa, um estilete, uma cola, uma pinça, enfim, não precisa ter muito luxo para começar não, eu mesmo comecei, eu tinha duas tintas, um pincel, e um bisturi, não era nem um bisturi, era um estilete daqueles escolares, que custam um real na papelaria. Então, enfim, o mais importante para você estar começando no hobby, não é você ter uma bancada cheia de coisa, não é você ter um monte de kit, é você ter a vontade de estar montando kit, de plástico e modelismo, vontade de estar participando desse hobby, que é muito bacana, e aos pouquinhos você vai adquirindo as coisas, uma coisa que eu já deixo de antemão para vocês, minha dica, não tenha um neuro de sair comprando tudo no começo, vai comprando conforme você vai precisando, vai comprando aos poucos, porque nem tudo é barato nesse hobby, pelo contrário, quase tudo é um pouquinho mais caro, então, se você for comprar tudo de uma vez, muito provavelmente você vai ter problema para comprar tudo isso, não vai saber administrar tudo isso aí, e vai acabar se frustrando, então, é legal a gente seguir uma etapa por vez. Como eu estou trazendo esse vídeo aqui, o passo a passo inicial para vocês, em parceria com a Lima Hobbs, eu vou montar esse kit aqui, que é o F2, não vou tentar pegar aqui, tem muita peça, mas vocês viram que é um F2 da Rassegal, escala 1 para 4.8, e ao contrário dos vídeos que nós já costumamos fazer, que é a montagem passo a passo, com uma musiquinha legal, tocando no fundo, aquela coisa, eu vou tratar o passo a passo realmente com vocês, nesse vídeo aqui, vou mostrar todas as etapas que nós vamos seguir, até a finalização do modelo, até a gente colocar ele ali na nossa prateleirazinha, ficar ali bonitinho, exposição estática, para ninguém encostar o dedo se não apanha, mas enfim, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, sinta-se à vontade para perguntar, estar comentando, mandar e-mail, mandar WhatsApp, inclusive o WhatsApp do nosso grupo está passando aqui embaixo, você que quer participar, pode estar enviando uma mensagem para mim, com o seu nome completo, é a cidade para eu acionar, e na próxima semana, muito provavelmente, nós vamos começar a tratar a montagem do canopi desse avião, a primeira etapa que nós iremos fazer, o pessoal que me perguntou sobre o vídeo da Acrilex, eu ainda não consegui terminar aquele modelo, ainda não tive condições de adiantar a montagem daquele A10, perdão vocês aí, eu sei que vocês estão ansiosos com aquele kit, o vídeo mais polêmico do plástico modelismo, mas enfim, logo logo teremos novidades, mas agora nós vamos tratar então, esse F2 da Racegal, escalou para 4.8, oferecimento da Lima Hobby, sua loja de plástico modelismo lá em Curitiba, Paraná, no Shopping Estação, valeu galera, por hoje é só, agradeço vocês por terem assistido, se gostaram pode dar o joinha, pode compartilhar, mandar para mim, para o pai, para a mãe, para o primo, enfim, pode estar se inscrevendo no canal, isso ajuda bastante, tem a nossa página no Facebook, Tom Plast, facebook.com.br, Tom Plast, tem o nosso canal no Instagram, que é Instagram, Instagram, arroba, sei lá, Tom Underline Plast, beleza? Então vocês podem estar seguindo, e também participando do nosso grupo do WhatsApp, como eu já disse, é só mandar a mensagem para o número que está lá, na descrição do vídeo. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau!